Oi gente, estou aqui com o primeiro vídeo do canal e hoje eu vou falar do jogo do Atlético-Coronense Internacional Teve um desvio aí, muito perto de fazer um gol Foi muito perto mesmo Olha essa imagem, se tivesse pegado na cabeça do jogador, ia passar por cima do goleiro E eu acho que ia dar pra fazer um gol, sensacional Mas infelizmente não deu Depois, olha essa posição, uma grande chance de fazer, se fosse mais baixo, eu acho que ainda dava pra fazer O Atlético-Coronense teve muitas chances, aí foi a chance do Internacional Ele vai, vai e não deu Se tivesse algum jogador controlado, talvez dava Aí tem um que passou muito perto, mas muito perto mesmo Ficou muito bom Se fosse, ia ficar sensacional esse gol Olha, foi isso Aí o Internacional teve a chance Mas chutou fraco, mas mesmo assim acho que não dava pra fazer Aí foi o Atlético-Coronense Ele também não deu, passou bem perto Agora tem um Internacional que teve a chance, tipo, sensacional De fazer um gol Aí teve o Inter novamente Aí agora vem o Inter de novo Tenta fazer um gol Mas passou muito perto Aí vai o Atlético Paranaense E faz um gol E o campo do Atlético Paranaense Ficou muito agitado Porque foi um gol incrível Eu amei esse gol Aí mostrando novamente Pra vocês verem bem direitinho E foi do Bruno o gol Aí depois vem O Internacional tentando empatar Mas infelizmente não deu Olha aí E o Internacional tem mais uma chance E não conseguiu Aí o Atlético Paranaense veio tentando dar de 2 a 0 Mas infelizmente não deu O jogador não deixou Olha pra isso E o Internacional teve mais uma chance Essa era uma chance incrível Só que infelizmente não deu Chutou errado Olha aí Novamente Novamente E aí E aí E aí E aí E aí